E agora, vamos fazer uma viagem para o nosso litoral. Olha só, a gente agora vai para Parnaíba com a nossa repórter Verônica Costa, que está na inauguração da nova loja Pintos, lá de Parnaíba. Bom dia, Verônica! Prazer te conhecer, Verônica! Conta aí as novidades da Pintos. E aí, Ildia? Prazer em conhecer você. Bom dia a todos que estão acompanhando, Bom Demais. E aqui direto da loja Pintos, na cidade de Parnaíba, que eu trago para você esse mega empreendimento agora no município de Parnaíba, que já chegou chegando, trazendo muitas promoções em todos os setores, nessa inauguração que oficialmente já é hoje. Eu vou caminhar um pouquinho para mostrar um pouquinho a loja para vocês e dizer que já tem cliente esperando a Pintos ser aberta aqui na cidade de Parnaíba para conferir todas as promoções. Entre essas promoções, que inicia no dia de hoje, está acima de R$ 100,00, você comprando, você ganha um cupom e você vai concorrer a um carro zero quilômetros, além dos parcelamentos de forma que cabem no seu bolso. É uma loja que ela abre oficialmente aqui em Parnaíba. É uma das mais completas do estado do Piauí, que agora passa a funcionar também em Parnaíba. São diversos setores dentro da área da tecnologia, calçar, vestir. Tem também artigos para bebês, tem móveis aqui na Pintos também. E é a loja de departamento mais completa aqui do estado do Piauí, que agora abre oficialmente aqui no município de Parnaíba. Não sei se já é possível ver, mas ali na frente já tem gente esperando que a porta se abra oficialmente para iniciar essa mega inauguração no dia de hoje. Uma data marcante para os parnaibanos. Quem conhece o serviço ofertado pela Pintos sabe, tem muita gente, inclusive parnaibano, que se desloca daqui até Teresina para comprar na loja devido às promoções, às oportunidades, formas de pagamento. E quem não quer comprar, pagar de forma parcelada, cabendo no bolso, um produto de qualidade, que é o que a Pintos oferece, e ainda concorrer a um carro zero quilômetros. Promoção de inauguração aqui na cidade de Parnaíba, Hídria. Trônica, a gente já observa uma circulação grande de pessoas do lado de fora da loja, né? Olha só a quantidade, se der para o cinegrafista mostrar, a quantidade de pessoas do lado de fora da loja. A gente vai se aproximar agora ali, eu acredito que o Paulo siga aqui. Paulo, você pode ir para mostrar que ali já tem, sim, já tem sim uma fila, pessoas aguardando para que a Pintos, ela abra oficialmente e possam conferir de perto todas as promoções que o estabelecimento aqui em Parnaíba, localizado na Avenida São Sebastião, uma das avenidas mais conhecidas e localizadas aqui da cidade, para conferir todas as promoções. Mas aqui a gente já tem cliente aguardando, que a porta se abre para conferir de perto o que a Pintos tem a oferecer, que, claro, são os melhores produtos no estado do Piauí. Ilha. Maravilha, Verônica, muito obrigada pela sua participação. Verônica Costa, direto de Parnaíba, nossa correspondente lá de Parnaíba, que traz sempre informações super relevantes aqui para a TV Antena 10 e aqui também para a nossa capital e para o estado do Piauí, né, gente? Bom demais. Olha, pareceu até dias de Black Friday, né? Fico impressionada. Muita gente aguardando do lado de fora da Pintos para aproveitar essas ofertas fantásticas que, de fato, só a Pintos oferece. Eu sou cliente da loja, né, então tenho propriedade para falar sobre esse assunto, porque eu adoro os produtos da Pintos lá em casa, os móveis são da Pintos, eu visto Pintos, enfim, adoro.